Bom dia, bom dia a todos e a todas. Quero abrir aqui essa importante reunião do primeiro quadrimestre. Saudar o deputado Carlos Macedo, vice-presidente da comissão. Então, agradecer, brinquei que eu estava com saudade da presença do secretário, as agendas não vinham conciliando, ele e o Adilson, acho que um liga para o outro e fala assim, hoje é eu que vou, depois o outro que vai. Mas o Rafael está aqui também, e o Rafael, técnico, que representa muito bem, como o Gustavo também, em todas as audiências. Eu só queria fazer uns comentários antes aqui, registrando, agradecendo a presença de todos, um pouco do, até para suscitar aqui as intervenções do Rafael, do secretário, em uma visão que nós fizemos aqui desse primeiro quadrimestre. Nós estamos com uma receita real estável em relação ao quadrimestre passado, um crescimento modesto de 0,6. Por outro lado, impactado pela dívida, a despesa empenhada cresceu 6,47. A liquidada cresceu 5,49. E a despesa paga cresceu 9,62. Um outro fato que me preocupa, não tem dúvida nenhuma que a questão da dívida é a questão central, mas o Estado, Leonardo e Rafael, ele hoje também já não consegue fazer superávit primário. A previsão, pelo menos no orçamento, é de déficit primário. Então, além da questão da dívida, todos os senhores, obviamente, aqui não preciso repetir esse conceito, o déficit primário tira, compara as despesas e as receitas sem considerar dívidas e encargos. Então, a gente também está começando a ter um problema de sustentação além da dívida. Bendita a Assembleia. E aí o Registro Especial, deputado Luz Paulo, que hoje, pela primeira vez, não vai poder estar aqui, porque essa é a... Eu também queria estar lá, eu sou membro da Comissão de Tributação, e por isso nós estamos aqui nesse auditório, porque vai... Que é um tema, Léo, que a gente vai ter que encarar. A Comissão de Tributação está discutindo hoje o parecer do tribunal em relação aos incentivos fiscais. Nós estamos aí com 24 bilhões de... Aliás, na última reunião, secretário, quando a gente aumenta a líquida modal, nós estamos aumentando a renúncia fiscal. É verdade. É verdade. Nós estamos aumentando a renúncia fiscal. Como é o nome do representante da fazenda que faz, que acompanha essa? Em geral, a Dilson Thompson. O Thompson estava aqui, mas tinha um servidor também que acho que faz... Fábio. Fábio. Yuri. Yuri. E a gente fez um debate aqui, ele falando sobre isso, dessas adequações aí, em função do aumento da líquida modal. Então, tivemos o ICMS, que foi a grande alegria do primeiro quadrimestre. É verdade. E o Reus na outra ponta. E a outra ponta que eu queria chamar a atenção aqui, dois, Leonardo, ou Rafael, talvez mais você, eu acho que é alguma coisa contábil. Porque, desde que eu estou aqui, eu nunca vi despesas de pessoal cair. Não subiu. Na análise da minha assessoria, a despesa caiu dois pontos... O número do Real subiu. A gente corrigiu. Subiu. É. Subiu. Aqui na... Então... Ah, tá. Tudo bem. Ah, tá. Não, não. A gente não fez isso. Provavelmente, alguma questão contábil. Não, não. Subiu. Não. Se foi... Pode ter sido... Não. Eles fizeram atualização. Sim. Mas a Real subiu. Mesmo com o Ministério. Mesmo com o Ministério. É, não. Nossa, ela cresceu... Até porque ela cresceu bem. É. Isso foi uma coisa que me chamou. Não, não. Aumentou. É por mim. É. Eu fiquei assim, feliz, mas sem saber. A gente sempre conversa, para entender. Mas aumentou. Não tenho dúvida nenhuma, não. Talvez, sim, a despesa de pessoal do Executivo. Assim, a despesa de pessoal do Executivo. A despesa de pessoal do Executivo, o crescimento é concentrado na área de segurança pública. E aí, depois da área de segurança pública, a maior questão da despesa de pessoal são nas funções dos órgãos, dos demais poderes, da Justiça e do Ministério Público. A gente vai mostrar isso. E outro ponto que me chamou a atenção, Leonardo, e que me preocupa também, é o seguinte. O que evidencia a diminuição das disponibilidades financeiras do Estado, quando você compara a dívida consolidada com a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada cresce 5,1% e a dívida consolidada líquida cresce 10,72%. Significa que nós estamos queimando caixa, queimando disponibilidade. E só para os senhores terem uma ideia também, ou seja, o crescimento da dívida, o Estado só nesse quadrimestre pagou 2,6 bi de dívida. 2,6 bi de dívida. Um aumento de 85%. E o nosso estoque aumentou 10 bi, quase 10 bi. Então, nós continuamos, mesmo com essa coisa do Toffoli aí, eu acho que melhora a nossa vida bem. A gente está longe de ser um alívio. Longe de ser um alívio. Pagar 5 bilhões de dívida não é trivial. É. Então, assim, e a gente que está na ponta, como deputado, as questões de investimento, e não tem outro jeito, porque, num momento como esse, o primeiro que sofre é um investimento, nós temos investimentos parados. Enfim, o que só reforça a importância, e eu até queria que o Leonardo pudesse também colocar um pouco disso, que ele está participando ativamente dessas negociações aí com o governo federal, enfim, temos essa decisão judicial, quais são as perspectivas disso? Porque, se não fosse essa decisão do Toffoli, eu acho que a gente já ia... Não, esse ano. Um ano próximo. 6. 6. Enfim, então, obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para o secretário fazer a sua análise aí. Ah, você passa? Não passa. Está bom. Está maravilhoso. Bem, eu vou fazer sentado hoje. Só para a gente ter aqui os parâmetros que a gente usa, para a gente observar, talvez o parâmetro de quando foi construída a PELOA para agora, aquele que, de fato, a gente percebeu uma mudança, foi na projeção da taxa de crescimento do país. Obviamente, esse é um fator que explica em alguma medida, não toda, mas necessariamente essa pequena melhora que nós tivemos na arrecadação. Ele é um dos fatores. Além disso, para a nossa satisfação, a gente está acertando o valor do Brent. E vamos combinar que, eu digo para os senhores, quando começou o governo, estamos falando do início do ano passado, não seria esse o valor que nós teríamos. Na nossa cabeça, se não fosse decorrência das guerras, esse valor hoje estaria na casa dos 65, 70 dólares. Então, estamos trabalhando com o Brent, que é muito positivo para o Estado. Apenas voltando aqui, para pegar para esse pequeno período, o Brent médio que nós estamos trabalhando, trabalhamos em 23, foi de 84,6 dólares, e agora estamos trabalhando com o Brent de 81,4. O que explica a nossa receita de Reuters ter ficado, de Reuters participação especial, ter se mantido estável? Foi porque essa queda, tanto na taxa de câmbio média, que nós percebemos nesse quadrimestre, quanto a queda no preço do Brent, ela foi compensada pelo aumento da produção. Bem, trabalhando mais diretamente aqui nos resultados fiscais, a receita líquida acumulada, a receita líquida é aquela que é deduzida, tanto a transferência para os municípios, quanto os recursos que são encaminhados para o Fundeb. Nós tivemos um pequeno aumento nessa receita, em especial por conta das receitas tributárias, em especial pelo bom desempenho do ICMS e pela estabilidade da receita de Reuters participação especial. Próximo slide. Bem, como eu disse antes, como eu já adiantei, a receita se mantém absolutamente a mesma, até curiosamente a mesma, que mostra justamente esse equilíbrio, o aumento da produção compensou a queda do valor do Brent e do câmbio. Bem, o câmbio agora deve dar uma melhorada, quer dizer, melhorada, não sei se isso é bom, a gente ia achar que o dólar está alto, mas assim, para o estado do Rio de Janeiro, tem algo de bom. Bem, como vocês podem perceber, onde é que está o grande ganho, está na arrecadação do ICMS realizada, que passou de 14 bilhões para 16 bilhões, quase um aumento de quase 2 bilhões, acima daquilo que era esperado. Se os senhores me permitirem, só para explicar de onde é que vem esse aumento de arrecadação, até porque já vi umas contas sendo feitas aí, é bom a gente deixar isso claro. Fundamentalmente, senhores, a gente tem que se lembrar que no primeiro trimestre do ano passado é muito mais por conta da base que a gente está percebendo esse aumento do que efetivamente por aumento de despesas. o que aconteceu? No início do ano passado, a gente estava tendo a troca do ICMS, da alíquota, para o ADREM, e esse ADREM teve um crescimento até chegar ao ADREM que deveria ser. E, além disso, teve um aumento da própria alíquota ADREM. Então, apenas para comparar, olha, o ADREM da gasolina, nesse período de quatro meses que se aplicava no ano passado, era de R$ 1,10, agora é R$ 1,30. No diesel, era de R$ 0,60, aumentou para R$ 1,00. Do álcool, foi de R$ 0,94 para R$ 1,30 e do GLP, de R$ 0,85 para R$ 1,34. Então, ou seja... No primeiro quadrimestre, já estava ADREM do ano passado? Já estava, só que a gente fez uma escadinha para chegar até a alíquota da época e teve um aumento esse ano. Então, assim, foram dois efeitos que explicam esse aumento de arrecadação. Ou seja, a gente vai parar de ver esse efeito agora nos próximos quadrimestres. Por outro lado, no próximo quadrimestre, a gente vai começar a ter o efeito da modal. Então, assim, vai se equilibrar, a gente deve continuar com esse aumento de receita tributária. Continuando. Deixa eu ver. Pode ir para o próximo quadro? Vai. Isso. Só para a gente dar uma olhada aqui nessas receitas. Bem, as receitas tributárias são realmente o nosso destaque. Que a receita patrimonial, ela apresenta uma pequena queda. Fundamentalmente, como não foi, como vocês puderam ver, não foi petróleo. Foi como a gente tem um estoque hoje menor de recursos. A gente tem um... E a taxa de juros caiu também. Você vai ter uma rentabilidade um pouco menor. E as transferências correntes deram uma pequena aumentada, decorrente da elevação do percentual que a gente recebe de FPE. Também nada de... Na área de receita patrimonial, a gente teve perda também de transferência, de participação especial. Não. As participações especiais caíram. Caíram, não. A gente recebeu a mesma coisa de Reuters e participação especial. Não, somando, tira a mão. Ah, está, está, está. O Reuters, sim, mas a participação especial caiu. Ah, está. E o Reuters deve ter aumentado. O Reuters aumentou. Então, está bom. Bem, vamos para a despesa, que é o principal destaque. Bem, despesa, obviamente, a gente percebe esse aumento aí de quase 2 bilhões, 2 bilhões e meio. São duas as grandes explicações. Despesa de pessoal, que aumentou em 1,3 bilhão, e o serviço da dívida, que aumentou 1,3 bilhão também. Ou seja, esse é o efeito das duas coisas terem aumentado. Esse aumento que a gente teve, em especial na despesa, e ele foi muito acelerado, que a gente vai ver ao longo do semestre, porque, observa, a gente ia pagar 9 bilhões. Então, assim, as nossas parcelas estavam mais altas. Então, para os próximos trimestres, a gente vai ver um efeito um pouco menor na despesa. Porque, só aproveitar e te interromper, não acho que fez. A gente pagou já 2,6 bi, mantendo a liminar do Toffoli, equivalente ao ano passado, que a gente pagou 4.9. Então, em tese, nós temos que pagar mais 2,3. Isso. Já pagou, não é? Porque aqui pega o corte de abril. Na verdade, em maio já passou. Então, vai chegar a 2,3 do segundo quadrimestre em diante. Do segundo quadrimestre em diante. Isso. Então, assim, até setembro a gente paga a dívida, que a gente tem que pagar esse ano. Aí fica no primeiro quadrimestre sem pagar dívida. No último quadrimestre. No quadrimestre sem pagar dívida. Bem, continuando. Vamos aqui abrir o quadro da despesa acumulada por função. E aqui que a gente faz uma discussão interessante. Previdência social caiu. E isso caiu por quê? Porque, por conta da antecipação que a gente fez do pagamento da operação de Delaware, de uma das tranches, a segurança pública teve um aumento de 8%, fundamentalmente decorrente de... Deixa eu perguntar, Léo, também. Quanto que acaba essa coisa de Delaware? 28. 28. Aí a última tranche é 28. Dá pena que só tem segurança pública, que eu tenho aqui os dados. Bem, está aqui. Segurança pública... Deixa eu ver. Cadê? Aumento de 8%. De 8% da segurança pública foi fundamentalmente... Como é que eu te faço aqui? Foi fundamentalmente por conta de concurso que teve na área de segurança e aumento do RAIS. Os grandes aumentos que a gente teve foi realmente ano dos poderes, aqui na Judiciária e Essencial à Justiça. Estamos falando... 25%? Nós tivemos uma... Teve uma ação judicial que a gente pagou para o MP, que é quase 300 milhões, mas também tiveram os aumentos que eles tiveram de retroativo que eles pagaram. Então, assim, é essa explicação para esse aumento. Deve continuar ainda para os próximos quadrimestres, essa variação alta. Mas, fundamentalmente, é isso. Encargos especiais é onde está a dívida. A gente vai ver, ao longo do ano, isso dá uma diminuída. Saúde está acelerado, o gasto em saúde, em especial, está alto. A gente está fazendo bem, está executando muito bem. Educação está seguindo. Ele variar ali na casa de 12% faz sentido, porque você tem um aumento de mais ou menos desse tamanho da receita tributária. E você vê que as demais áreas têm se mantido mais estáveis ali na casa de 10%. Ou seja, é um aumento que a gente tem quase que inflacionário e queda em algumas pequenas funções de Estado. Se nós olharmos do ponto de vista, a gente vai ficar muito claro que os dois grandes drives de aumento da despesa foi o aumento da despesa de pessoal e a despesa com a dívida. Se eu olhar juros, encargos e amortização da dívida, a gente percebe que é aí que a gente tem um grande diferencial de aumento. No resto, está tudo razoavelmente estável. As nossas receitas líquidas, apenas retomando aqui, também tiveram ali seu crescimento, ficaram estáveis, dado seu crescimento, em especial, da receita tributária. Mas o que nós observamos é que, do ponto de vista do resultado orçamentário, ainda é positivo, para quem está prevendo um déficit. Eu não acho que a gente pode tratar isso como um bom sinal, até porque a dinâmica da despesa pública se acelera ao longo do exercício. É interessante a gente olhar que a despesa de... Cadê? A despesa de capital, que a gente não olhar tirando dívida, olhar investimento, ele se manteve estável, mas a tendência é que ele acelere ao longo do ano, que é normal. Sempre você tem aquele período de abertura do orçamento, etc. E aí a dinâmica da despesa se acelera no decorrer do exercício. É um pouco menor do que do ano passado, mas, de qualquer forma, ainda estamos caminhando com controle das contas. Acho que talvez isso seja o recado. A gente não está perdendo mão daquilo que nós já estávamos prevendo. E a tendência é, dada a própria liminar, nós melhoremos os resultados, mas ainda serão resultados ruins, serão menos piores. Ou seja, nós estamos caminhando com controle das contas do Estado. Isso talvez seja a principal notícia e a conversa que nós temos que ter aqui. Ninguém está perdendo mão do controle daquilo que está acontecendo no Estado. Por fim, o resultado previdenciário, como a gente sabe... Na condição de temperatura e pressão, mantendo hoje, quanto a gente perde o controle, Leão? Mantendo na sua previsão, mantendo o Estado, o liminar de TOEFL igual, sem nenhum avanço, o comportamento que a gente está tendo de déficit primário... Eu costumo dizer que nós temos duas contas que a gente faz. A gente faz a conta pelo financeiro estrito senso. O que eu chamo de financeiro estrito senso? Eu não estou olhando fonte, eu não estou olhando fundo, eu não estou olhando nada disso, estou olhando caixa, nos seus diversos lugares onde ele esteja. Porque, na prática, o que acontece quando você vai tendo uma corrosão das contas públicas? Você vai, como aconteceu da última vez, você vai flexibilizando a medida para a chave e está próximo desses recursos. Olhando do ponto de vista que a gente fosse para um nível máximo de flexibilização e falasse assim, não tem mais caixa. Hoje, meu número é pós-governo. Tudo mais constante, 28, 27, aí quebra. Quebra é caixa. Obviamente, nós temos outras questões anteriores que são importantes. Quanto é a nossa disponibilidade hoje? Está na casa de 25 ou 20 bi? 25, não é? 25 bilhões. 25. Somando todos os fundos. Só no Rio Previdência, você vai ver aqui, a gente tem 10. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos que usar esse tempo que nós temos, que nós ganhamos, para reestruturar. Tanto a despesa, repensar a nossa estrutura de despesa, porque ela não muda de uma hora para a outra. A estrutura de despesa estatal é muito difícil de ser alterada. Até porque a gente sabe das demandas justas que existem, mas só que a gente também tem que ter a consciência. E aí você usou um exemplo que eu achei fundamental, falar do déficit primário. Porque quando a gente fala de déficit primário, a gente afasta a discussão de dívida e começa a falar assim, olha o Estado, você precisa se financiar para pagar as suas contas. É como se você estivesse se financiando, pegando um exemplo, aproveitar que eventualmente a gente aparece em televisão, é como se a gente estivesse financiando o nosso gasto cotidiano. Esse não pode ser financiado. Então, a gente precisa, de fato, estar mais atento para fazer esse ajuste, porque é um ajuste que a gente não consegue fazer de uma hora para a outra. Quem disser que faz isso de uma hora para a outra está mentindo. E eu sei que existem demandas extremamente justas, mas a gente tem que sentar, conversar e ver como é que a gente divide o ônus do momento que nós estamos passando. Por quê? Acertando o primário, eu acho que a gente consegue fazer, respirar e ganhar mais fôlego nessa discussão. Eu entendo o seguinte, esse tempo que nós estamos ganhando, senhores, é fundamental. E aí vou aproveitar e responder a sua pergunta. Nós estamos trabalhando com diversos atores para discussão sobre dívidas. Estamos indo ao Congresso, Judiciário, o Executivo Federal. A minha percepção é que vai ser uma discussão que não vamos resolver ela toda, eventualmente, de uma vez. Talvez nós vamos ganhando espaço nessa discussão. Uma parte no próprio Congresso, com os outros estados, porque essa é uma discussão que, hoje em dia, transcende o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro chamou a atenção para essa discussão, e os governadores, em especial, das regiões sul e sudeste, e para isso o Cossud tem sido uma ideia extremamente feliz, abraçaram essa discussão. Os estados hoje do Norte e Nordeste também começaram a perceber que é uma discussão importante para eles, e que o próprio Concefaz resolveu tratar também isso. Então, veja, eu acredito que vá avançando, e toda vez que a gente avançar, esse ano que a gente vê do fim, ele vai indo para frente, porque, eventualmente, a gente não consegue virar esse barco enorme, porque isso também afeta as contas da União. A gente vai conseguir, vai ser uma discussão muito longa, mas que a gente tem que liderar. E, para a gente fazer essa discussão, senhores, a gente não pode fazer como foi a discussão da dívida lá no final dos anos 90, na época do PROER, que, assim, que discussão é essa onde você tem que aceitar a condição de imposto, senão você desaparece? Para a gente não aceitar como foi em 2015, quando você teve a lei complementar, a lei complementar 151, 151, 151, 156, 156, da 156, ou seja, e do próprio regime de recuperação fiscal, que é assim, é uma, você adere se quiser, mas se você não aderir, morre. Isso não é uma escolha. Isso é o único caminho que você pode tomar. Então, o que nós temos que fazer é adiantar essa discussão para o momento em que a gente esteja de pé. E fazer a discussão de joelhos é muito ruim. E eu acho que é a primeira vez que esse Estado está fazendo isso, em algumas décadas. Talvez, assim, salvo aqui o nosso Luiz Paulo, que eu acho que fala disso desde sempre, tem sido uma, e ele falava disso muito sozinho, isso hoje em dia é uma discussão que o Estado conseguiu colocar, e conseguiu colocar isso não só como uma discussão do Rio de Janeiro, e sim como uma discussão nacional. E é uma discussão que cada vez ganha mais tração. Observo isso no Congresso Nacional, não só a bancada do Rio de Janeiro, outros Estados já participando e interessados nessa discussão. Porque é importante. Para o Estado de São Paulo, que é um Estado que tem uma arrecadação de CMS espetacular, três vezes maior que a nossa arrecadação total, incluindo royalties, é um Estado que, eventualmente, se não tivesse, ou estivesse pagando, paga quase mais de 20 bilhões de dívida por ano. Isso afeta a capacidade de investimento de qualquer um. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem um investimento do Rio Grande do Sul nos últimos 5, 10 anos, é nenhum. E aí depois perguntam por que a bomba não funcionava, por que que... Qual é a capacidade de investimento de um Estado? Se você corta e inviabiliza a capacidade de investimento do Estado, porque, veja, no fim do dia, se deixa o investimento para depois e fica cuidando daquilo que é mais emergencial. E, geralmente, emergencial se resolve com gasto corrente. Estamos falando de segurança pública, educação e saúde. E aí você vive a vida no emergencial, apagando incêndio, apagando incêndio e você não consegue tomar medidas estruturais, porque você não é capaz de investir, para evitar. E esses gastos correntes reduzirem. Ou seja, você vai para uma espiral negativa muito ruim se você não tem capacidade de investimento. Então, acho que esses Estados hoje estão mais cientes do empecilho que é a dívida. Entendo que a melhoria e o crescimento desses Estados, que vem crescendo abaixo da média dos outros Estados, e vem crescendo um pouco abaixo da média do país, ainda que a gente que seja o determinante da definição do crescimento do país, podem levar o próprio Brasil a crescer mais, a recuperação da capacidade de investimentos dos Estados, sul e sudeste, tem um impacto significativo sobre PIB, e, em especial, um impacto significativo sobre a arrecadação federal. E, havendo um impacto sobre a arrecadação federal, existe um impacto sobre as destinações desse tributo, que vão para quais regiões, se não para os nossos irmãos do Norte e Nordeste. Então, veja, eu não estou falando de fazer o bolo crescer para depois dividir, não. Eu estou falando do seguinte, é imediato o crescimento da arrecadação gerada nesses Estados, imediatamente impacta todos os outros Estados, imediatamente impacta todos os outros municípios, pela divisão do FPM. Então, assim, olhar para esses Estados, com um olhar um pouco mais cuidadoso, acho que a gente está falando de uma discussão sobre crescimento econômico. E uma discussão sobre crescimento econômico, ela é uma discussão fiscal, na medida em que, hoje em dia, a principal variável que a gente usa para medir, para a gente medir a situação fiscal do país, é a relação dívida PIB. A gente está falando de aumentar o denominador, não só olhar para o numerador. Até porque, e isso foi uma coisa que eu falei na Câmara, eu acho que está na hora de a gente olhar com um pouco mais de atenção, e eu vou aproveitar aqui, mais uma vez, um exemplo que o senhor deu. Qual é a dívida que eles medem sobre o PIB? É a dívida líquida, não é a dívida bruta. Se é a dívida líquida que eles estão observando sobre o PIB, eles consideram como ativo, ou seja, dedutor da dívida bruta, a dívida que eles têm com os Estados. Pergunta do Milhão, alguém acredita que essa dívida é desse tamanho, ela será paga na sua integralidade? Ou seja, a dívida PIB do Brasil, hoje, se você fosse fazer uma análise, como faz um banco, como faz alguém, você classifica essa sua dívida. De alguma forma, eles fazem isso, eles têm um dedutor lá, mas qual o tamanho desse dedutor? Será que faz sentido? Será que já não era para ter deduzido mais? Começar a perceber que essa dívida é uma dívida que não será paga na sua entrega? Tem alguma coisa... Assim, uma coisa é certa, ninguém tem dúvida de que alguma coisa não está fechando nessa história. Então, essa relação dívida PIB hoje, eu diria que ela está subestimada. Então, assim, por que a gente não tenta trabalhar com números reais e realmente rever a dívida? Assim, fazer uma discussão mais honesta com a União, porque, assim, acredito... No final das contas, daqui a pouco, esses números vão estar sendo questionados. Se eu não me engano, e eu posso aqui... E acho que vai ser um número que vale a gente rever, porque não é um número do Estado, então, assim, eu me dou o direito de não ter ele... Então, de bate-pronto. Acho que deve estar na casa de 150 bilhões de reais o quanto a União já projeta de perda de... Ela já deduz desse ativo dívidas com os Estados e União, com os Estados e municípios, que ela teria direito. Então, já tem um espaço ali para a gente discutir. Já vai para a provisão. Já vai para a provisão de dividor duvidoso. É isso. Então, assim, talvez esse número seja um pouco maior e vale a gente fazer essa discussão. Então, senhores, no mais, teria aqui as metas, mas observar a meta de resultado primário e nominal nessa parte do ano não faz muito sentido, até porque varia muito a despesa. Isso é algo que realmente eu, pessoalmente, acho que do ponto de vista técnico não é uma análise muito valorosa. Seja como for, a gente estaria dentro desses índices. Ah, sim. E, por fim, tem aqui só uns números aqui. Assim, a dívida, como os senhores observam, cresce a galope. A nossa despesa de pessoal do Executivo ainda está abaixo do índice. E, por final, o nosso gráfico da dívida, que cada dia mais ela volta a aumentar. E a tendência é que aumente mais. Em especial, aí, temos que ser honestos, obviamente que a suspensão do pagamento da dívida vai fazer com que essa dinâmica seja maior, ela vai crescer mais. Mas, rapidamente, a gente volta aos 200%. Senhores, é isso. São esses os grandes números do Estado. Tem aqui uma questão de dívida por credor. Tem um gráfico que eu gosto, que eu acho que é bom a gente mostrar esse gráfico do histórico de resto a pagar? Eu gosto desse gráfico porque é o seguinte, isso quer dizer que a nossa dívida de curto prazo está equacionada. Então, assim, a gente tem diversos passivos no Estado do Rio de Janeiro, além da dívida com a União e etc., que a gente, no Tesouro, vem fazendo um trabalho muito cuidadoso de repactuação, de recontratação, de recontratualização desses passivos. E a queda do estoque de RP é algo para a gente ficar bastante orgulhoso. Isso é um trabalho que o Tesouro veio fazendo ao longo de todos esses anos. E hoje a gente tem um percentual, e aí eu vou comparar, quando a gente coloca 2023, seria 31 de dezembro de 2023, ou o primeiro dia de 2024. Hoje, como percentual da RCL, esse número é menor do que a gente tinha em 2014. Ou seja, aquilo que eu falei sobre a gente estar com controle da máquina, a gente retomou o controle das contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu digo isso para os senhores como alguém que está há cinco anos e meio na Fazenda Fluminense. Não como secretário, mas já estive lá como subsecretário de Política Fiscal e como tesoureiro. Hoje a gente tem um controle das contas, com coisas que antigamente não tinham. A gente estava sempre tentando, olhando para um fluxo de quatro meses e falava que o Estado ia quebrar, e daqui a quatro meses. A gente sempre, o nosso negócio era ir empurrando essa conta cada dia um pouquinho mais para frente. Eu me lembro disso, porque esse era o cenário que eu cheguei aqui em 2019. Hoje a gente está falando de 28, 29. Então, ainda que talvez isso seja um cenário preocupante, nós devemos trabalhar para que a gente chegue na estabilização efetiva das contas. Para alguém que tenha a perspectiva de quatro meses, você pensar em cinco, seis anos é um número absolutamente fantástico. Isso quer dizer que muita coisa certa foi feita nesse período. Muita discussão importante, o Estado conseguiu se impor. Então, assim, nós estamos avançando. Estamos onde queremos? Ainda não. Mas estamos trabalhando para chegar lá, senhores. E melhor, mais que isso, estamos fazendo isso de uma maneira bastante mais robusta do que nós fazíamos as discussões antes. Hoje, fazer uma discussão com dívida com o Estado do Rio de Janeiro, nós provavelmente estamos tão bem ou melhor preparados que a União e certamente mais bem preparados que os demais colegas dos outros Estados. Até porque isso é um problema especialmente grande do Rio de Janeiro. Nós estamos especialmente bem preparados para discussões sobre precatórios. Estamos especialmente bem preparados para discussões sobre passivos em geral. Estava conversando com um colega, porque voltamos de novo. Vou contar uma coisa que é... Não sei se é feliz ou triste, mas eu trato como feliz. Voltamos a ser um celeiro de exportação de servidores, porque as pessoas estão olhando para esses servidores do Estado do Rio de Janeiro e vindo aqui fazer convites para eles, para eles irem para assumir tesourarias de outros Estados, órgãos de planejamento de outros Estados, pela qualidade do trabalho que vem sendo feito. Eu acho que isso é uma medida de reconhecimento que se espelha aqui nos números do Estado. Então, eu acho que esse número aqui do RRP é bastante significativo nesse sentido. e eu acho que a gente chegou num número de estabilização. Bem, senhores, é isso. A situação continua sob nosso controle, mas temos que estar atentos para conseguir resolver o problema. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a intervenção do secretário. Antes de passar, eu queria que o Rafael fizesse também os comentários na ótica do planejamento a respeito desse primeiro quadrimestre. E eu queria já deixar de provocação aí para o secretário e o Rafael. Em relação, para depois acrescentar aí as perguntas que o Carlos, a intervenção que o nosso vice-presidente vai fazer, você falou que a disponibilidade de caixa, somando tudo aí, catacata, está em torno de 25 bi. Isso hoje deve estar menor do que antes, porque se caiu a... aumentou mais a receita, a despesa corrente líquida, ou essa disponibilidade financeira... Não, 25 ali no final do quadrimestre. No final do quadrimestre. Isso. No final do quadrimestre, ou seja... Assim, a tendência é... Tem empresamento de gasto também, enfim... Natural, de uma gestão orçamentária. De uma gestão orçamentária. Dentro do natural. Mas, assim... Nesse período do ano passado, você não faz ideia de quanto a gente estava na disponibilidade de caixa no primeiro quadrimestre do ano passado? A gente levanta aqui rapidamente, mas eu vou dar um número aqui para você na cabeça, 28 a 30 bi. E outra coisa que eu vou levantar aqui, para você, depois que o Rafael colocar, é assim, nós temos aí... Eu, nessa casa aqui, talvez, ao longo desses sete mandatos que eu estou aqui, eu seja um dos deputados que mais trabalhei pela redução de carga tributária. Mas acho que hoje, eu acho que a gente até perdeu a mão nisso. Inclusive, na outra, está se discutindo a efetividade desse gasto, desse investimento em incentivos fiscais. Então, eu queria saber também se o governo está olhando isso. Como que o governo está olhando isso? Porque, assim, óbvio, já houve a reforma tributária, está se discutindo agora a fase de regulamentação, e a gente vai ter um novo sistema tributário breve. Mas, até lá, o que a gente pode trabalhar? Porque estão chegando na casa, a gente tem renovado regimes que vencem antes de 2032. Eu não sei se tem alguma ação mais específica, olhando isso a fundo, e que medidas podem ser tomadas para que a gente possa ter... Porque, assim, as grandes... Óbvio que não é... Yuri, né? E ele colocou muito bem. Óbvio que isso não é literalmente financeiro. Não significa que, pô, tem... Que esse valor é... É como se fosse... Não é a disponibilidade da tua caixa. Mas eu acho que tem que haver uma gestão para olhar essa conta de forma mais acurada. E outro ponto, secretário, que é outra questão central, e aí, olhando, Rafael, nessa lógica do... Nessa lógica do... Do déficit primário, que a gente... A gente já na... No orçamento do ano passado está... Vamos entrar pela primeira vez em déficit primário esse ano, pelo andar da carruagem. Até então, a gente não tinha déficit primário. Então, tem algumas questões. E a segunda... O pessoal é muito complexo, engessado, tem várias dificuldades, não só de natureza política também. Mas tem... Por exemplo, Previdência. Estava vendo aqui Previdência dos Militares. 2 bi. Então, assim, e é uma área que é retroalimentada. Assim, isso não é popular, não se mexe em direito adquirido de ninguém, mas eu acho que a gente tem que pensar para frente dos novos militares que vão entrar, das novas pessoas que vão entrar, dos novos servidores. Qual é a política para os novos servidores, sobretudo na área de educação e na área de Previdência? Eu queria entender se há algum estudo do governo e se está trabalhando alguma coisa para a gente olhar do ponto de vista dessas grandes despesas. Excelente pergunta. E a outra questão, a gente está vendo no governo federal, não tem jeito. aí tem um posicionamento ideológico em relação a isso e a gente acaba gastando mal, que é a questão da vinculação da educação e da saúde com o aumento de arrecadação. Não depende da gente. Eu sei que não depende da gente, mas a gente está vendo o Haddad aí abrindo essa discussão que não faz o menor sentido. Entendeu? Então, esses temas dos grandes gastos, sobretudo diante de uma nova realidade com déficit primário, eu queria entender como que o planejamento e a fazenda estão olhando essa questão estrutural e operacional para que a gente não saia do déficit primário. Eu acho que você começou por um exemplo melhor de todos que é o da Previdência. O exemplo da Previdência, ele é... Bem, as reformas para o futuro já foram feitas. Temos a RJ Prev, que está rodando, que é novo, servidor, pode ir para lá. Desde 2013, temos um plano equilibrado. Nós temos o plano previdenciário e temos o RJ Prev, que é onde é... Fum Prespe, o Fum Prespe dos servidores aqui do Rio de Janeiro. Estamos olhando possibilidade de reabrir o RJ Prev, ou seja, você tem uma despesa inicial... Os militares não estão no RJ Prev, nem os novos. É isso que eu estou querendo. Mas aí tem uma lei federal, a gente está vinculado a isso, é complexo, não é tão trivial. Mas temos o RJ Prev, podemos tentar reabrir, isso é uma demanda que existe. Você tem uma saída de caixa inicial no RJ Prev, se você reabriu o RJ Prev, você tem que aportar recursos lá, mas o VPL é tipo quatro vezes, isso em 30 anos. Ou seja, na medida que a gente está alongando essa postergação do problema da dívida, a gente tem que começar a pensar nessas soluções, que são soluções que vão ajustando as contas aos pouquinhos. A gente não tem nenhuma chave que a gente vira a despesa de uma hora para a outra, é aos pouquinhos. Outra coisa interessante, tentar usar esse dinheiro eventualmente que tem no Rio Previdência para fazer migração de massa, o plano previdenciário, comprar massa. Isso é uma conta que tem que fazer, que não é uma conta trivial, mas a gente está estudando para deixar essa possibilidade lá, porque, assim, quando você tem uma alta do petróleo, por que a gente não começa a comprar massa de um plano desequilibrado e levá-la para um plano equilibrado. São medidas possíveis de serem feitas, não são triviais e tem que fazer aos pouquinhos com muito cuidado, mas são medidas que são possíveis para cada vez mais a gente ter um déficit previdenciário menor. Tem medidas que podem se discutir na área de segurança, não tenho dúvida, mas tem que vir também de uma conversa com a área de segurança. ou seja, hoje a gente tem um ambiente que a gente está olhando para o futuro e sendo honesto e fazendo uma conversa honesta, que é uma conversa que a gente tem que ter com as categorias e falar o seguinte, olha só, ou a gente sente e conversa o futuro ou então não tem futuro e a gente já passou por isso aqui, não estou dizendo fazer um agarrocho, não, vamos fazer uma coisa escalonada para a gente ir ganhando e alongando essa curva desse momento do colapso do Estado eventualmente até chegar ao equilíbrio. A gente não pode chegar no Estado e quebrar. À medida que essa curva vai se alongando significa necessariamente que a gente está convergindo para o equilíbrio, até uma hora que a gente troca a quebra pelo equilíbrio. Obviamente tem discussão da dívida, tem, mas a gente tem que fazer uma discussão de pessoal, mas fazer uma discussão de pessoal não, costumo dizer, não uma discussão de pessoal como o Fernando Henrique na época falava, que servidor é vagabundo, eu não sou vagabundo, minha mãe não era vagabunda, minha família é de servidores, não tem nenhum vagabundo ali, só que a gente tem que fazer uma discussão sobre as carreiras, qual é a dinâmica das carreiras, como é que a gente faz para que elas sejam mais racionais, acho que tem espaço para se discutir, só que são discussões duras, não são discussões triviais. É todo mundo aceitar, é melhor, o melhor espaço é todo mundo aceitar perder um pouquinho para todo mundo ganhar um pouco mais no longo prazo. e quando eu digo perder, não é uma perda significativa, porque não é razoável. A gente sabe quantos servidores do Estado estão aqui, quanto eles se dedicam, eu pessoalmente, por ser servidor, não consigo fazer esse discurso contra servidor, não dá, seria uma contradição, Gustavo também não consegue fazer esse mesmo discurso, porque só tem servidor aqui na mesa, não é perder, sabe, a gente tentar racionalizar um pouco mais, e existem medidas sim que dão para serem feitas e assim, só que para fazer são medidas complexas, estamos correndo atrás, tem o Compreve para correr atrás. Só para ficar claro, estou dizendo para os futuros servidores, não mexer em nenhum, direito adquirido é sagrado, não se mexe, é isso, mas para frente eu acho que tem que ter um, tem que ir mexendo, assim, existem sim, a gente está trabalhando nisso sim, mas assim, em relação, o que é, desculpa, no horizonte do governo até 2026, quais são as questões que se olham em relação ao déficit, o déficit primário que a gente está tendo pela primeira vez? Não, é isso, a gente precisa buscar algumas receitas extraordinárias, a gente está buscando para tentar alongar isso, o senhor sabe muito bem, Lula-Sernambi, a discussão que a gente está fazendo, participando de maneira bastante incisiva na questão do preço-referência, mas são questões que, veja, não só dependem do estado do Rio de Janeiro, obviamente, a gente deveria fazer essas discussões aqui, nós vamos trazer da Fazenda essa discussão sobre previdência, sobre incentivo fiscal, acho que aqui é uma discussão que a gente tem que tratar com pouca paixão, eu não tenho paixão por incentivo, eu não sou contra nem sou a favor, porque eu acho que a gente vive no mundo mais maluco do mundo, nós damos incentivos e não devolvemos o crédito que as empresas têm, sabe, são umas coisas, o ressarcimento não acontecia da ST, assim, eu tiro com uma mão, eu dou com uma mão, tiro com a outra, e aí você cria um ambiente muito ruim, acho que a gente tem que trabalhar no ambiente tributário do estado do Rio de Janeiro, para ser um ambiente saudável, e a gente também tem que ter, e a gente tem ao nosso lado, uma perspectiva que em 33 acabam os benefícios fiscais, a gente virar a chave agora, ainda está no tempo do cara ter, avaliar, porque assim, qual é a conta que o empresário faz? Para ele tirar a fábrica, o investimento que ele tem no estado do Rio de Janeiro e levar para outro lugar tem um custo. Quanto mais perto do fim do benefício fiscal, que vai ser para todo mundo, não importa onde é que ele vai pôr, a gente tem que, fica mais fácil da gente não renovar, e esse tipo de conta tem que ser feita, sendo bem honesto. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui ainda em um trabalho, como o senhor bem sabe, de corrigir aqueles, e aí eu não estou fazendo nenhuma avaliação de mérito dos últimos benefícios que foram concedidos, até porque de novo, o novo mesmo, a gente não deu nada, a gente simplesmente só veio corrigindo legislações, o senhor bem sabe disso. E se tiver que dar um incentivo novo, na minha cabeça, funciona o seguinte, às vezes a gente está falando, estou abrindo mão de um incentivo aqui, mas na verdade, na verdade, por que melhora tanto a arrecadação de Goiás? Por que melhorou tanto a arrecadação do Espírito Santo? Porque não tinha nada, 3% em cima de nada. É um incremento enorme, porque ele ganha uma competitividade gigante, ou seja, o que nós tivemos, e a guerra fiscal foi isso, foi a corrosão, eu vou usar o termo que o Haddad gosta, a corrosão da base tributária desses estados do Sul-Sudeste, vis-à-vis aos demais estados. Foi isso que aconteceu. Então, o que nós temos que buscar é, eu vou dar incentivo para aquilo que eu não tenho, ou para aquilo que eu consigo crescer muito, ao ponto de, tendo, ele sendo, vou dar um exemplo, importação de aeronave, não acontece pelo Rio de Janeiro, sabe para onde é que entra as aeronaves no Brasil? Espírito Santo. Pô, e a gente tem um aeroporto gigantesco, tem uma aduana enorme no Rio de Janeiro, será que não é um lugar bom para a gente competir? Gera emprego, a gente já não tem esse setor funcionando no Rio de Janeiro, de repente ali faz sentido. A gente vai fazer a discussão da 6979, temos que refazer, diminuir o número de municípios, já fez uma, mas assim, está na hora da gente fazer a definição de diminuir de novo o número de municípios, obviamente mantendo para aqueles que já têm, e aí a gente ir fazer esse desmame aos poucos do benefício fiscal de tal forma que não seja interessante para o empresário sair do Estado. 6979 já vai interromper o prazo dela, de concessão. Já limitamos o que está suspenso. É isso. Então, assim, são esses tipos de discussão que a gente tem que fazer agora. E, obviamente, em algum dado momento buscar benefícios para onde faça sentido, tentar cumprir a lei naquilo que a gente tem obrigação enquanto Estado, que é ressarcimento, crédito, o uso desse crédito acumulado, porque se não sabe o que acontece com esse crédito acumulado, vai chegar lá em 33 e ele vira dívida para pagar em 20 anos, vai virar um título, vai transformar em título e o Estado. Ou seja, o que hoje nós estamos fazendo é fazer uma discussão que é uma discussão mais fácil da gente fazer sobre passivos no longo prazo, fazer ajustes de longo prazo nesse passivo para a gente não chegar e falar assim, agora eu tenho que fazer um ajuste fiscal. Você não consegue fazer, senão você sempre vai fazer ajuste fiscal aonde? No investimento. Já faz, é esse que a gente faz. Estamos vivendo exatamente isso. Ok, Rafael, por favor. Vou fazer breves comentários, até aproveitando os números da apresentação, porque, enfim, falando de ajuste fiscal, o que a gente observa é que a luta do planejamento é uma luta muito inglória, porque o espaço discricionário que a gente tem para fazer a gestão do orçamento restritivo é cada vez menor. Você vê que os números aqui, quando você vê por função, você tira previdência, segurança, existe uma discricionalidade, mas o gasto ali está concentrado na despesa de pessoal. Judicial, essencial, justiça, demais poderes, encargos, dívida, saúde, educação, são índices. Aí, no finalzinho, tem a despesa de administração que cresce incrível, de 10%, mas, na verdade, o valor é pequeno, então, nominal, isso é 90 milhões. E as demais, que está o Estado inteiro aqui, uma despesa de 2,4 bilhões que diminui até 3%. Então, na verdade, quase que um compensou. Quando você vai para o seguinte, que aí a gente passa a não olhar a função e vai falar para a classificação da despesa, você vai ver que as despesas de investimento e outras despesas correntes têm queda nominal e real, e todas as despesas associadas à dívida, tanto a amortização quanto os juros, aumentam, e pessoal, tem um aumento real e nominal. Mais uma vez, no Executivo concentrado na área de segurança, e, assim, eu diria que do cacimento da despesa pessoal, 80% se explica segurança, mais demais poderes. Então, assim, a luta em glória, eu falo isso muito com o secretário de Iusso, nós, no planejamento, a gente não se nega a exercer esse papel que precisa ser feito em momentos duros, de chato, de segurar, de ser restritivo. Mas, na verdade, o Estado precisa desse trabalho do planejamento, mas não é esse trabalho sozinho, sem grandes discussões sobre evidência, sem grandes discussões sobre dívidas, sem desprezência pessoal, que vai ser capaz de fazer um ajuste fiscal da ordem de bilhão que a gente necessita. Na verdade, o que a gente vai observando em todos os anos do Estado é que, sempre que há um grande crescimento da despesa, tem a ver também com alguma entrada de uma receita extraordinária naquele ano que leva ao crescimento da receita. E aí, hoje, eu levantei esse número outro dia, se a gente pegar todas as despesas correntes do Estado e investimento, cuchadas com recursos do Tesouro, basicamente, estou falando da fonte 100, da fonte 122, do adicional do ICMS, e eu excluí pessoal, demais poderes, as despesas executadas dentro dos índices. Porque também, índices, é importante falar uma coisa, os índices também vêm, embora o índice seja uma garantia de despesa, eles também vêm pelo decréscimo da base de arrecadação, a gente também, eles estão consumidos pela despesa pessoal também. Então, dentro dos índices, cada vez se faz menos investimento também. Então, o índice não garante a despesa de investimento para as áreas de educação e saúde que a gente gostaria, porque você estabelece um patamar mínimo de despesa, mas não diz com o que você tem que gastar. Então, se a despesa pessoal também vem consumindo. Então, como eu estava falando, se a gente exclui demais poderes, tira índices, tira pessoal, tira pagamento de dívida, de um orçamento de 100 bilhões, que é a nossa ordem de grandeza aqui do Estado, sobra cerca de 2 bilhões de despesa corrente de investimento com fontes de tesouro para ser discricionário. Para ser discricionário. Porque é claro que, a gente sempre fala, lá no planejamento, existem várias fontes de recursos que não necessariamente são controladas totalmente pela CEPLAG, que a gente tem todo o interesse de fazer uma discussão sobre a despesa. Os fundos específicos, FISED, FECAM e tudo mais. Mas ali o patamar da despesa está estabelecido. Você pode discutir com o que gastar. Não se vai gastar. Mas não se vai gastar. Você não pode falar assim, eu tenho aqui uma arrecada sobre o FISED, esse ano não vou gastar. Então, assim, o nosso trabalho é um pouco enxugamento de gelo. Eu brinco assim, e tem que enxugar mesmo. A gente vai continuar enxugando gelo, porque é o nosso papel, mas, assim, a discussão estrutural passa por outros caminhos. Eu sempre brinco que nossos colegas da Fazenda, eles têm o condão de ser tanto a vidraça quanto o salvador da pátria, nesse sentido, porque há discussões de arrecadação, são estruturais, mas a discussão de dívida, enfim, que são capitais pela Fazenda também são fundamentais. Então, é um pouco o que os números mostram, não tem grandes novidades. Claro que, assim, para a frente, é que o que a gente está falando, o comportamento da despesa desse ano é um comportamento atípico, porque toda a dívida foi concentrada no primeiro quadrimestre, em tese, ano que vem se mantendo o eliminar, isso é diluído ao longo, você tem um pagamento da dívida mais estável, esse ano, assim, vai ser, me corrijam aqui, mas eu acho que vamos pagar 80% da dívida no primeiro semestre, ficando um pouquinho para o seguinte, mas, enfim, esses números de déficit, tanto nominal quanto primário, para a LOA, vão mudar em relação à LDO, necessariamente, porque a gente vai trabalhar com a atualização dos parâmetros de receita, mas também com a atualização dos parâmetros de despesa, e aí, a gente, na LOA, do ano que vem, tinha cerca de 11 bi, da dívida com a União, e esse número, 4,49, então, reduz para 6, mas, assim, e aí, só para cumprimentar a nossa conversa sempre, que, assim, tem o olhar do caixa, o olhar do financeiro, e tem o olhar, às vezes, orçamentário, que, às vezes, é isso, às vezes, o problema orçamentário, ele chega antes, porque a gente se depara com necessidade de liberar certas despesas em certas fontes de recursos e que não podem ser custeadas por outras. Então, algumas coisas a gente consegue fazer em termos de flexibilização, sobretudo a emenda constitucional que foi feita ano passado, isso ajuda bastante, mas outras, a gente ainda fica amarrado. Então, o nosso déficit no Estado se concentra nas fontes do Tesouro, e não é qualquer receita extraordinária que entra que a gente é capaz. Então, até a discussão de royalties, e aí eu acho que a discussão da segmentação dos planos de previdência dos militares faz todo sentido, porque, a verdade é que, hoje, no passado, a gente torcia para royalties aumentar muito, porque isso salvava bastante o Estado, na medida que se tinha na previdência uma divisão entre royalties e Tesouro. Hoje, como você já está quase custeando integralmente a previdência com royalties, a verdade é que, prefeitos de caixa faz toda a diferença, mas para efeitos orçamentários, o crescimento de royalties faz diferença nenhuma, porque a previdência já está com royalties e vai aumentar a despesa no FISED e no FECAM, que são oriundos de royalties, e o que sobrar vai sobrar. Realmente, eu não consigo pegar essa despesa e dizer, agora eu vou cobrir os déficits orçamentários nas fontes do Tesouro. Então, até isso, brincava que a guerra do Oriente Médio tinha um efeito inesperado, horroroso, mais de ajudar o Estado. Hoje em dia, nem isso vai nos ajudar. Então, são esses meus comentários. Com a palavra, deputado Carlos Macedo. Quero registrar, pedir desculpa a ele, ele está aqui já há algum tempo, não citei o nosso querido competente, deputado Vinícius Cozolino. Obrigado. 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 Senhor presidente, deputado André Corrêa, senhores subsecretário, Rafael Ventura, secretário Leonardo Lobo, senhor Gustavo Alves, subsecretário-geral da Fazenda, deputado Vinícius Cozolino, senhoras e senhores. A gente falou aqui sobre, sobretudo, quem sobrevive de royalties, do petróleo, que tem o seu preço dolarizado, como isso ajuda o Estado. Mas, para quem já viveu, conhece a iniciativa privada, sobretudo para aqueles que compram matéria-prima dolarizada do exterior, e eu digo isso com um pouquinho de experiência que tive, que isso é terrível para a economia. Então, se é terrível para a economia, vai ser terrível para o poder público, para o Estado, nas suas arrecadações, e até quando entendermos que, para aumentar a arrecadação, vai se pensar em aumentar carga tributária, que é um tema delicado e difícil, mas vai arrecadar, vai aumentar a carga tributária de quem? Se o dólar subiu, economia desaquecida. a gente sabe que a competência administrativa, seja no segmento privado ou público, com dinheiro você não precisa ser genial para gerir nada. Por isso que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro um front de pessoas altamente capacitadas e, como aqui mencionada, da gestão pública que estão sendo aí ou tentando ser cooptados por outras administrações país afora e, quem sabe, até para a própria iniciativa privada. Então, a questão do aumento do dólar ser bom para a arrecadação dos royalties, isso é um veneno, isso é uma estequenina, se não me falha a memória, o nome do veneno para a economia que gera a arrecadação, que gera recursos para o Estado. Eu vou aproveitar aqui agora e parafrasear, se não me falha a memória, o segredo de desagradar é dizer tudo. A sugestão que tenho aqui a fazer, presidente André Corrêa, senhoras e senhores, é que a gestão pública do Estado do Rio de Janeiro, esse debate não é novo, a gente tem que rever, por exemplo, questões impopulares. Ainda há pouco, o deputado André Corrêa colocou a situação da segurança pública, não dos direitos adquiridos, mas como será o futuro disso aí. Nós temos a questão classista, que é muito difícil de a gente ter um debate, uma conversa honesta para falar o seguinte, ou apertamos um pouquinho aqui ou não terá nada lá na frente. Outra coisa que tem acompanhado os debates, e acredito que todos que estão preocupados com o Brasil, aquecimento econômico, portanto, arrecadação, prosperidade, e desaquecimento econômico, é cíclico. Quem consegue controlar isso? Então, nós temos que olhar para aspectos que nós não conseguimos controlar de forma nenhuma e rever o nosso tamanho. Olha que debate que a gente precisa ter com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a União, e penso que a Vossa Excelência, deputado André Corrêa, tem toda a capacidade, junto com outros deputados, de encabeçar esse debate, que é a questão que a gente precisa fazer esse equilíbrio, esse malabarismo das contas do Estado do Rio de Janeiro, que é a obrigatoriedade do mínimo constitucional. O gestor público, nas suas mais variadas esferas, eles, às vezes, saem inaugurando aparelhos públicos para dizer que fez obras e, consequentemente, fazendo concursos públicos ou, quando não, contratando terceirizados para falar que aquela gestão, que aquele governo está fazendo muita coisa, mas aquilo ali é para poder mostrar, às vezes, para a população que é um trabalho, nós tínhamos tantos aparelhos públicos, eu não vou citar a natureza desses aparelhos públicos, porque algumas são delicadíssimas, fundamentais e vitais para a sociedade. Mas, hoje, nós temos um país inchado, nós temos uma economia desaquecida, nós temos guerras acontecendo em vários aspectos do mundo, guerras que ocorrem, inclusive, em estados produtores de energia que ainda, na sua maioria, é consumida, como as guerras do Oriente Médio, como a própria guerra está lá do Leste Europeu, Rússia e Ucrânia, eu acho que a gente tem que ter um grande debate, uma audiência pública para rever os mínimos constitucionais, para rever essa questão de quantos aparelhos públicos, seja lá em qual for a área ou pasta, que os gestores públicos sempre abrem para dizer que foi o melhor prefeito, que foi o melhor governador, que foi o melhor presidente da República, às vezes, sem muito planejamento, porque a coisa fugiu do controle e precisa de um redesenho. Espero que, muito embora, eu sei que eu só falei de obviedade, mas eu acho que a gente precisa entender que a realidade está na obviedade, a gente precisa rever o tamanho do país, senão vamos continuar enxugando gelo, vamos continuar dando murros em pontas de facas, vamos continuar fazendo um milhão de audiências públicas como essa, necessárias, necessárias, às vezes, para ver se a nossa ficha cai, mas se nós não chamarmos a sociedade a participar disso, ao Congresso Nacional a participar disso, à União, e rever, sobretudo, a questão dos mínimos obrigatórios, constitucionais obrigatórios, porque há pesquisas que vários aparelhos que vêm esse investimento estão vazios, não tem demanda para aquele aparelho, mas está espalhada pelo Brasil todo, pelo Brasil todo, e o investimento está chegando lá. E quem é que quer mexer nisso? Oh, estão tirando o mínimo constitucional dessa pasta aqui, oh, e isso, e aquilo outro, e a categoria tal, e como fica essa situação? Pois é, pois é, e nós esbarramos sempre na questão ideológica. Agora mesmo, semana passada, ali uma matéria, por favor, me corrijam, que a gente não está querendo aqui ser leviano, que as queimadas no Pantanal, Mato Grossense, aumentaram em 900%. por que esse debate era aflorado no governo anterior? É só ideológico? É só para defender categoria? Pô, espera aí, vamos deixar de ser cara de pau hipócrita. A gente precisa sentar e ter um debate sem loucura, ter um debate sem extremismo, sem revanchismo, porque, senão, meu querido presidente, competente, professor, André Correia, eu acho que a gente vai continuar formando excelentes gestores públicos, malabaristas, infantes, homens que cavam a trincheira, que ficam ali no fronte de batalha, e é isso, isso vai repercutir diretamente na prestação de serviço à própria população. Então, são essas as minhas considerações e sugestões que faço. acredito que tenha me feito entender aí. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço, deputado Carlos Macedo, realmente é um... A gente tem uma cultura de fazer o investimento sem pensar no custeio. Essa é uma cultura, infelizmente, do nosso país e que precisa ser mudada. E eu não tenho dúvida que eu acho que, mesmo no governo hoje, o governo do PT que tem essa posição, a realidade vai se impor. a realidade vai se impor. Essa questão, o Rafael está falando aqui, no orçamento de 100 bilhões, ele tem dois discricionários. É o investimento. Não, sem contar o engessamento completo. A opção de fundos, fundos, e isso acaba você fazendo alocação ineficiente. Então, eu acho que a realidade vai se impor nisso, porque a gente está entrando... A gente já tem um manicômio tributário, agora a gente tem um manicômio de engessamento. Então, é isso. O deputado Vinícius Cusolino. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, deputado André Corrêa, bom dia ao deputado Carlos Macedo, excelentíssimo secretário de Estado de Fazenda, senhor Leonardo Pires, subsecretário, senhor Gustavo Alves e senhor Rafael, subsecretário de Planejamento, que sempre nos acompanha aqui nas nossas audiências públicas da Comissão de Orçamento, a todos os presentes. Realmente, a questão de investimento é algo que chama a atenção e é bom perceber que, diante de todas as dificuldades, principalmente em relação à dívida, o Estado do Rio de Janeiro conseguiu manter o patamar de investimento que saiu de R$ 629 milhões para R$ 619, ou seja, praticamente a mesma coisa. Mas, sabemos também que é inviável economicamente sustentar quaisquer investimentos com o novo regime de recuperação fiscal, que impõe aumento de 11,11% no pagamento dos juros da dívida ao ano e, principalmente, também com essa penalidade de 30% que foi imposta ao Estado do Rio de Janeiro. somente em relação aos juros, subimos no pagamento 88% em relação ao exercício anterior. Isso significa que, enquanto o Estado do Rio de Janeiro conseguiu, nesse primeiro quadrimestre, investir R$ 600 milhões, seja no saneamento básico, seja na urbanização, seja em parceria com os municípios, nós pagamos R$ 1,7 bilhão de juros. e... Total de dívida 2,6. Isso aí, total de dívida 2,6. Então, isso demonstra a necessidade de manutenção da decisão do ministro Dias Toffoli na ação civil originária ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, porque é vital, é a questão de sobrevivência para o nosso Estado diante desse regime de usura, de juros, de agiotagem da União. Então, também, senhor presidente, apenas fazendo uma consideração em relação aos investimentos que estão na casa de R$ 600 milhões, me espantou o aumento do gasto de pessoal. Nós tivemos um gasto de pessoal que subiu no total em 8%, está realmente descompassado com o aumento da receita, que foi de 4,32%, mas nada comparado ao que subiu o gasto de pessoal na função da administração da justiça e funções correlatas, que subiu 29,15% nesse primeiro quadrimestre em relação ao ano passado. Isso significa uma diferença de R$ 644 milhões, ou seja, um pouco a mais do que o Estado conseguiu investir em todas as áreas. Só para se ter noção em relação a isso, no urbanismo foram investidos R$ 192 milhões, na gestão ambiental R$ 141,395 milhões, com a soma de tudo dando R$ 619. Nós aqui falamos sobre a redução do índice constitucional em saúde e educação de 25% e 12%, mas em educação o Estado investiu R$ 76 milhões e em saúde R$ 38 milhões, ou seja, o aumento nos gastos foi realmente no custeio, não foi nos investimentos. E isso tudo me leva a crer que nós, a partir desse ano, precisamos aqui sim reconhecer a necessidade de manutenção e expansão de todos os serviços dos demais poderes, mas também nos atentar a quais são as necessidades prementes da população do Estado do Rio de Janeiro, porque não é admissível esse aumento no gasto de pessoal ser maior do que todos os investimentos feitos pelo Estado. Isso é uma... não é justo com uma questão, com as futuras gerações, isso não é intergeracionalmente, digamos assim, correto. E, em relação, senhor secretário, aproveitando a ilustre presença de vossa excelência aqui, eu notei que nós tivemos uma diminuição na arrecadação de imposto de renda retido sobre a fonte. Pode não parecer muito, mas significa 300 milhões de reais. Isso é fácil de explicar. Isso, o que aconteceu? A gente adiantou a folha lá no final do ano e executou ela em dezembro mesmo. Então, toda receita de imposto de renda ficou no ano passado. Então, na verdade, não teve perda. Entendi. Foi meramente contábil. Entendi. Esse ano, talvez, já tenha um impacto pelo aumento da isenção, não? Não é pequeno, é aumento do pequeno. Chegar a 5 mil aí que vai ser... É, não, é um bem que... E sobre os royalties, nós tivemos uma... Nós mantivemos o valor nominal, mas, se deflacionarmos pelo IPCA, tem uma leve diminuição real de 4,14%. Realmente, não é uma receita sobre a qual tenhamos domínio, porque ela é volátil e volátil por diversas outras questões que não são as fazendárias ou de gestão do governo do Estado do Rio de Janeiro, envolvem o mercado internacional, a política monetária do governo federal, enfim, diversas outras questões, mas fato é que as receitas de royalties e PE ainda são determinantes para o pagamento de despesas das quais não podemos abrir mão, sobretudo, do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Mas, fica aqui apenas essas considerações, porque eu acho que são pertinentes, oportunas, para que nós, na elaboração, é avaliando a execução orçamentária atual, que nós vamos fazer uma melhor elaboração do orçamento subsequente, e nós não podemos nos furtar a dar à população essa resposta que é de legitimidade também e de alocação econômica dos recursos que são públicos. Então, fico nessas considerações, senhor presidente. Deputado, isso chamou atenção num ponto central. Realmente, você ter um aumento de pessoal dos outros poderes maior que o investimento do Estado é algo surreal. Eu acho que esse chamamento precisa chegar à sociedade. precisa chegar à sociedade. Mas a gente construiu um Estado que hoje, a gente constrói um Estado hoje que, basicamente, acaba, pelos números aqui, sendo um Estado que funciona, a sociedade carrega ele para pagar dívida e para pagar pessoal. Um foco só de um aumento. Não estamos falando aqui de despesa, não estamos falando da despesa, nós estamos falando do aumento de despesa de pessoal dos demais poderes ser maior que o investimento de um Estado. Isso é gravíssimo. Mostra como a gente está desestruturado como essas coisas aonde nós estamos indo, aonde a gente está chegando. Eu queria, só para encerrar a nossa audiência, conhecer um pouco melhor o Leonardo. Você chegou a abordar esse esforço maior de receita extraordinária. Eu queria entender melhor um pouco se você pudesse aprofundar no que que, nas alternativas de receita extraordinária que você está trabalhando. Hoje nós temos duas, que eu acho que a gente tem maior probabilidade de sucesso, mais imediato, que é tanto o preço referência do petróleo. O que é o preço referência do petróleo? É o preço sobre o qual você vai incidir a participação especial e royalty. O que acontece? Você, muitas vezes, não consegue porque a lei diz o seguinte, você tem que ter o preço, você vai pagar pelo preço de mercado, a gente não está querendo nada do que aquilo que a gente não tem direito, de acordo com a lei. Só que, muitas vezes, esse preço de mercado a gente não enxerga. você vai falar assim, ah, Léo, muito fácil, pega a nota fiscal. Então, você vai ver, o preço está sendo vendido. Só que, o que acontece? O que a petroleira faz? Ela vende para uma filial dela no exterior, essa filial no exterior faz a revenda para outro, e aí ela faz efetivamente essa segunda venda pelo efetivo preço de mercado. Fora que você tem outras complexidades, a gente tem quando ela vende para ela mesma esse petróleo. Então, assim, existem. Aí você tem métodos para se inferir qual seria o preço de mercado. É essa que é a discussão sobre esses métodos para inferir. É importante os senhores saberem que essa discussão do preço referência não é uma discussão nova, é uma discussão que tem alguns anos e que nós já perdemos muito dinheiro com isso. Eu até poderia fazer aqui uma apresentação para os senhores que eu acho que, assim, é um tema muito interessante e que a gente é bastante maduro para falar sobre isso. Mas, para se ter ideia, isso ali no ano de 2017, a gente teve a primeira revisão dos preços. Em 2015, a Agência Nacional do Petróleo reconhece que o preço referência não está correto e fala, olha, eu tenho uma proposta, tem que mudar porque isso não está refletindo o preço de mercado. Ela demorou dois anos para dizer qual era o novo preço de mercado. Nesses dois anos que ela melhorou, e isso, ela só colocou isso porque o Estado do Rio de Janeiro ajuizou ações, o Estado do Rio de Janeiro se movimentou. e ela falou assim, mas você tem direito ao preço de mercado, mas só que, coitadas, as companhias precisam se ajustar a um novo preço. Gente, é o preço de mercado, é aquilo que nós temos direito. Eu não estou pedindo aumento, eu não estou pedindo nada, estou pedindo só o direito. E aí ela falou assim, vou pagar parcelado. Olha, se não tivesse o parcelamento, Lili, me lembra aqui o número, se não tivesse o parcelamento, isso sem estar atualizado, nós tivemos uma perda só nisso de 7,9 bi nominal, sem trazer a valor presente. Eu estou falando de algo que aconteceu entre 17 e 19, entre 17 e 19, que foi o último, ou foi 20? 18 a 21. 18 a 21, sem a transição, se tivesse o tempo todo e até hoje, nominal, não trouxe a valores reais. Não trouxe a valores reais. E aí, muito bem, acontece que recentemente a ANP fala de novo, e essa metodologia aqui não reflete o preço de mercado. Se a gente pegar a metodologia da ANP, que não é nem o caminho que nós estamos querendo chegar, a gente já está com uma perda de 5,4. Porque, de novo, ela quer aplicar, quer fazer um período de transição. Assim, não é só a gente que está perdendo, não, a União está perdendo o dobro. É isso que eu entendo, e o Haddad querendo receita. É isso. E, assim, pelo menos dessa vez o Ministério da Fazenda está ao nosso lado. E, felizmente, nós temos um deputado bastante atuante nessa área, que é o Hugo Leal, que é o nosso secretário. Às vezes ele é deputado. E eu acredito que, de fato, o projeto de lei tramite, ainda esse ano, na Câmara dos Deputados para a gente tratar do preço de referência, tirar essa... E aí a ANP, pelos motivos dela, que eu não vou ficar aqui discutindo, não tem sido capaz de implementar o preço de referência e, portanto, prejudicando os entes públicos em detrimento às companhias, vão deixar muito claro. Está prejudicando os entes públicos em detrimento às companhias para contratos de concessão. O que eu digo reiteradamente, são contratos desequilibrados, pró-companhia, contra público. Esse é um. e esse é o que eu tenho mais fé. O segundo, para a nossa satisfação, a Magda, hoje, é presidente da Petrobras e ela tem uma visão bastante peculiar de pró-Estado com relação à discussão de Lula e Sernambi. O que é a discussão de Lula e Sernambi? A ANP... Desculpa, a Petrobras diz que ali são dois poços. Desculpa, diz que é um poço só. Nós, dizemos, são dois... Desculpa, poços não, campos. São dois campos. O que acontece? A participação especial, ela tem... Quanto mais você produz, você ganha mais participação especial de forma linear. Não é. É exponencial. Ou seja, quanto mais eu produzo, o percentual de participação cresce. Ou seja, a taxa que vai incidir a participação especial é maior. ou seja, se eu produzir cinco, eu ganho 10%. Se eu produzir dez, eu ganho 20%. Assim, vai crescendo o percentual de impacto da participação especial sobre o poço. Então, assim, você está concentrado num poço só, significaria que você teria... Desculpa, poço não, num campo só, você estaria concentrado e você teria um ganho na participação especial muito maior. ou seja, se forem dois campos, você pega esse mesmo petróleo e divide por dois, ou seja, vão estar incidindo taxas menores de pagamento de participação especial. É essa que é a discussão. Nós, no Estado, e a ANP também, entende que se trata de um campo só. A Magda, enquanto ela estava aqui, ela entendia que era um campo só. Foi o que me disseram. Ainda não vi nada escrito por ela. É isso? Então, está bom. E agora ela é presidente da petróleo. Agora ela é presidente da Petrobras. É a primeira forma de ela ajudar o Estado. E aí nós estamos falando que, sem atualização, sem atualização, 6 bi? 6 bi. Então, assim, é um espaço que a gente tem ali de negociação. Obviamente, estamos tentando fazer um esforço, porque, assim, como a Petrobras tem mudado de presidente, essa negociação, ela fica sempre interrompida. Fazer negociações com a Petrobras, porque ela é a maior, pelo menos na nossa visão, devedora do Estado. Só na tributária, estamos falando de algo como 14 bilhões. Mas, para a gente tentar negociar. É isso. E outra questão que eu queria só também entender, saber como é que está pensando, questão de securitização de dívida ativa. Aprovação no Congresso. Pois é, tem que ver como é que ficou o projeto, e a gente vai sentar de novo, e a gente... Assim, isso é uma coisa que a gente sempre caminha e olha. Eu sou um pouco cético, e aí é uma percepção pessoal minha, porque não é uma dívida fácil de se buscar, a securitização, ela não é simples, do ponto de vista, inclusive, de responsabilização do servidor, porque é uma venda de um ativo que você não sabe exatamente qual é o preço. Mas, sim, agora que saiu o projeto de lei, vamos sentar de novo e estudar. Já estudamos isso bastante, a verdade é que a gente já estudou bastante isso, já tentamos contratar alguém, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente fala, a gente tem 160 bilhões de dívida ativa, tem ali casas da banha, mesbla, gente, esquece, você não vai recuperar isso. Vamos ser francos. A gente tem um pedaço recuperável que a gente tem que tentar ver se a gente facilita, e quando eu digo facilitar, permitir que eles usem moedas, eu chamo de chamar de moedas, moedas para o pagamento dessa dívida, tipo precatório, tipo crédito tributário, para facilitar com o empresário, porque, veja, não é só o Estado que tem que arrecadar, a gente tem que manter a economia funcionando. Assim, eu vou usar uma frase do governador, que é verdade, a melhor política social é o emprego. Então, assim, a gente diminui a demanda por serviço público na medida que as pessoas tenham renda própria. Isso aí é autoexplicativo. Então, assim, a gente tem que melhorar o ambiente de negócio. Veja, eu acho que a gente tem que tributar mesmo, é obrigação do Estado, mas a gente também tem que cumprir as nossas obrigações com o empresariado, porque, assim, é uma via de mão dupla. Não dá para a gente, eu não gosto de crucificar e também não gosto de dizer que eles são os pobres coitados, porque também não são. Eles estão buscando lucro, nós estamos buscando atendimento das necessidades da população, que são quem elegem os senhores, os senhores sabem isso melhor que ninguém. sobre, eu queria aproveitar, só aproveitar aqui, e falar, os senhores falaram muito sobre fundos e engessamento. A Assembleia, ela teve uma atitude muito corajosa no ano passado, flexibilizou diversos fundos. Eu acredito que algo do gênero vai acontecer com saúde e educação. Eu acho que isso é, a gente tem que desapegar da lógica do fundo. E é difícil que isso aconteça, porque esses fundos, eles não foram criados por acaso, eles foram criados no momento que você tem um país saindo de uma ditadura e você tinha um executivo muito forte em detrimento de um legislativo muito fraco. Então, o que o legislativo faz para buscar que setores sejam beneficiados e garantir que setores sejam beneficiados? Começa esse processo de criação de fundos. hoje, será que faz sentido? É essa a pergunta que eu faço para os senhores. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ir experimentando. Eu entendo que, na saúde e na educação, acho que o primeiro movimento, já seria um movimento que geraria um ganho enorme na eficiência do gasto público, é juntar os dois. Se você juntar os dois, você já melhora a eficiência. Porque o que se percebe? Você tem uma redução do número de jovens e crianças e você tem um envelhecimento da população. Então, assim, faz mais sentido que a gente migre recursos para a saúde. Faz sentido. Isso aqui é nada contra, não estou dizendo no que tem que gastar na educação, só estou falando que é algo que faz sentido. e, assim, e aqui na casa, aqui no Estado, nós vamos ter que fazer. Vamos olhar o que aconteceu nesses dois, três anos, com essa flexibilização do uso dos fundos, e se perguntar, será que nós precisamos efetivamente dos fundos? Porque eu digo uma coisa para os parlamentares, porque, assim, para os grupos de interesse que estão ali, legítimos, está certo? eu não estou destratando de forma nenhuma. Para os grupos de interesse é muito confortável você ter um fundo para te chamar de seu. Mas, para o parlamentar, para você que teve voto que tem que prestar conta lá para o seu eleitor, te ingessa. Você perde o direito de dizer para onde vai o recurso. Assim, veja, é engraçado assim, eu não sou um cara contrário às emendas, àquelas emendas impositivas dos parlamentares. Sabe por quê? Porque é dos senhores. Vocês que têm que dizer. Aí você precisa dizer que aquilo é obrigatório. É muito ruim. Você é dos senhores esse agesto. O que o Executivo faz, eu sempre digo isso, o que o Executivo faz é oferecer uma sugestão de orçamento. Mas o orçamento é do Legislativo, não é do Executivo. Presidente, secretário, na verdade, na minha opinião, esses fundos, eles foram perdendo até o sentido um pouco de... Lógico que ainda existe um sentido forte os fundos contábeis, mas, a partir do momento em que foram criadas nacionalmente, por meio de normas financeiras federais, diversas fontes de recursos que têm a sua empregabilidade vinculada a certas finalidades, não faz mais sentido você ter essa dupla vinculação, a primeira da fonte e a segunda do fundo, porque vai engessar completamente o orçamento. A gente não tem no Estado um fundo estadual de educação, mas também nem precisa, porque só pode usar o Fundeb para fazer certas coisas, para utilizar na manutenção e desenvolvimento da educação básica, assim como os 25% da resultante de impostos, salvo com algumas percepções, interpretações que as cortes de contas dão, etc. Então, eu também concordo com esse entendimento, acho que democratiza o orçamento, realmente, existe a captura desses fundos por alguns grupos de interesse, mas é lógico que toda discussão ela deve ser feita, é sempre bom que seja feita, principalmente quando é feita com boa intenção e com qualidade. E essa discussão sobre a redução dos índices constitucionais da saúde e da educação, ela, tudo bem ser plausível, é uma ideia que se junte, mas ela deve ser feita, lógico, que de forma cautelosa, até porque ela, em relação à educação, nós podemos utilizar tanto na manutenção como no desenvolvimento, esses 25%, eles podem ser usados tanto para construir escola como para comprar merenda, e isso é uma interpretação aqui do TCE, Rio de Janeiro, sobre alimentação, que não possui esse mero caráter assistencial, já não pode comprar uniforme, enfim. Então, apenas para concordar com V. Exª sobre essa dupla vinculação. Primeiro, criou-se os fundos para poder garantir naquela seara que as obrigações fossem cumpridas, e resguardar aqueles recursos para que não fossem destinados a outras áreas. E depois, a partir do momento em que a democracia foi se amadurecendo, do Congresso Nacional foi caminhando, a economia também foi tendo o seu compasso de acordo com o passar dos anos, essas fontes foram sendo vinculadas, e aí houve essa dupla vinculação que realmente engessa demais o orçamento público. Acaba que, como disse aqui, agora eu não lembro quem foi que falou, os recursos do Tesouro são sempre os mais sacrificados, porque sobram as verbas vinculadas, sobram as verbas vinculadas, sobra. Hoje nós temos um bilhão no Fundo de Assistência Social do Estado, salvo engano, não é isso? A disponibilidade? Eu teria que olhar. É, mas é bastante dinheiro que tem lá. E falta para muitas outras coisas. Então, é realmente essa realidade que nós precisamos e, por isso mesmo, nós, ano passado, aprovamos a emenda constitucional da desvinculação desses fundos. Agora, voltando à pergunta do deputado André Correia sobre quais são as medidas que a Fazenda Estadual tem tomado para fazer, essa pergunta é clichê, mas que é sempre importante, quais são as medidas que ela vem tomando para criar fontes extraordinárias de receita, de forma que a arrecadação possa ser aumentada, e olha só essa medida da NP Petrobras, ela já vê um mercado que existe em si, ela não atrai novos, diferente, como a V. Exª citou, dos benefícios fiscais, que eles se prestam até ser um um nudge, a ser um, de forma indutiva, fazer com que a economia cresça. Agora, a V. Exª não acha que, com a quantidade de benefícios que nós acumulamos aqui todos esses anos, não merecia ser feito de forma mais detalhada, uma revisão desses benefícios. na quinta-feira, nós vamos ter uma audiência pública aqui na casa sobre esse assunto, mas realmente é algo que, se não é na tecnicidade da Secretaria de Fazenda, algo que chame a atenção, pelo menos a título meramente comparativo, quando chega aqui uma mensagem da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo, olha, a renúncia de receita vai ser tanto e a meta fiscal é tanto, e vamos ter um déficit de tanto. Isso é algo que impacta, impacta para a sociedade, impacta dentro do Parlamento. Então, talvez, fazer essa revisão desses benefícios fiscais fosse uma forma de apontar quais são as diretrizes do desenvolvimento. E aí, nós já temos diversos instrumentos, tanto legislativos como o PED, que foi aprovado também por nós aqui no ano passado, enviado pelo governo, um trabalho belíssimo, da Secretaria de Planejamento, coordenado pela CEPLAG, envolveu, lógico, que o governo inteiro, mas a gente fica com essa dúvida, porque será que os benefícios estão dando as contrapartidas sociais, econômicas, ambientais, de desenvolvimento territorial que eles deveriam dar? Eu vou dar aqui um testemunho que é uma coisa que é verdade. primeiro parabenizar a LERJ, porque eu acho que é uma das poucas assembleias que está com disposição para fazer essa discussão. A segunda coisa que é importante dizer, e aí, comparando os estados, a gente teve um pouco de uma discussão por conta da reforma tributária sobre benefício fiscal. Gente, benefício fiscal é uma caixa preta, não é no estado do Rio de Janeiro, não. É no Brasil. e eu digo mais, a nossa caixa é cinza. Vai olhar para os outros estados. Não precisa ir longe, não. Procura. E aí eu digo isso porque muitas vezes o setor vem para mim assim, porque lá em Minas tem um benefício assim, assim assado. Eu falo assim, traz para mim que eu quero ver, para eu colar. Não consegue. Sabe por quê? Porque é o sub do sub do sub que decide como é que é o benefício. cara, não enxerga, assim. Então, primeira coisa que eu acho que é importante de ser dita aqui hoje, eu acho que isso vai ser mostrado lá, nós somos um dos poucos estados onde se tem um pouco mais de transparência. Tem que melhorar? Tem. Estamos melhorando? Estamos. Estamos com o sistema sendo construído, estamos avançando muito por conta de demandas daqui da Assembleia. que eu acho assim, na hora que a gente tiver um mapa um pouco melhor, infelizmente, senhores, eu queria que esses processos acontecessem de forma mais rápida, isso me incomoda também. Mas eu acho que, em breve, os senhores terão uma visão mais clara de quais são os benefícios, nós na Fazenda também, nós estamos trabalhando também propostas de rever essa metodologia de cálculo, porque a metodologia não pode ser simplesmente, olha só, se você pagar se cheio, seria tanto. Assim, pô, essa é uma metodologia que é quase que injusta, porque o cara não estaria aqui, vamos falar português. Se você pegar e colocar ela inteira no... Simplesmente, você não teria eventualmente uma indústria aqui, vamos falar, indústria de automóveis, se não tivesse benefício, ela não estaria aqui, estaria ou não estaria. É simples assim. E eles geram arrecadação. Hoje. A questão é que, o que aconteceu? Por que a gente tem essa sensação? Nós, Estado do Rio de Janeiro, em especial, temos essa sensação de perda de recursos? Porque, objetivamente, nós perdemos. O que aconteceu? Pega a indústria farmacêutica. Essa, para mim, é o caso mais latente que a gente tem. Nós tínhamos uma arrecadação, nós não demos benefício. Demos depois, mas, assim, de maneira... Aí chegamos atrasados. Goiás deu um monte de benefício, levou todo mundo... Não, não foi. Óbvio que não foi a única razão. Não quero dizer que foi só isso. Mas, assim, levou todo mundo para lá e aí a gente foi com nada. E aí, a gente, num cálculo do benefício fiscal que eu faço hoje, eu deveria acusar qual base? Não sei. Então, essa conta do benefício é sempre uma conta ruim. Eu acho que a gente tem que sempre dar uma relativizada nela e dizer, mas o seguinte, nos outros estados, Minas diz que dá menos benefício, aliás, Santa Catarina dá 9, 8 bilhões de benefícios. Assim, é um número, assim, ridículo. Assim, nem nos estados, nem para grau de comparação a gente tem. Seja como for, eu acho que a gente tem sim que fazer a discussão. São Paulo começou a fazer essa discussão, vamos ser francos. São Paulo está... Começou a fazer essa discussão. Só que São Paulo é um estado que abre, faz leilão de crédito, coisa que a gente ainda não faz. A gente está trabalhando no sistema para ver se a gente consegue controlar o crédito. São Paulo faz o ressarcimento... Assim, então, assim, você, se por um lado você está tirando ou não dando alguns benefícios, por outro lado, você tem uma mão que está cumprindo algumas obrigações estatais que o Rio de Janeiro não pagava. Fala, deixa estragar na mão do sujeito. Não dá para ser assim. Acho que a gente tem que achar o meio termo. Volto a dizer para os senhores, quando eu penso em benefício e para crescimento, a gente tem que dar para aquilo que a gente perdeu, a gente tem que ter um olhar estratégico para a reforma, tem que ter um olhar estratégico para a reforma, porque vai acabar isso e nós seremos o grande atrator de investimentos. Por causa de logística. O nosso custo logístico é muito menor que o dos outros estados, mas muito menor. Porque a gente tem um monte de porto, falta terminar algumas EFs para terminar, e não é muita coisa, na parte de trem, porque nós somos um estado pequeno, para a gente se conectar em algumas malhas. Senhores, e é isso, e acabou. A gente tem mão de obra mais que os outros estados. Tem outros problemas, mas eu preciso crescer para ter dinheiro para a polícia, para não sei o quê, tem que melhorar a educação para poder combater essas coisas. Então, o que eu posso fazer do ponto de vista fazendário, fazendário, é dizer para os senhores, a gente tem que ser bastante inteligente na concessão de novos e rever, de fato, aqueles que a gente tem. Mas é o que a gente tem que fazer essa revisão sem achismo, a gente tem que fazer isso com os dados. Isso está melhorando. A Secretaria de Fazenda, digo isso, cheguei em 2019, mal tinha uma área de TI, a verdade seja essa. Era uma coisa horrorosa, hoje a gente tem. Nós estamos fazendo esses investimentos, nós estamos sendo capazes de gerar conhecimento para a gente começar a fazer isso. O problema é que a gente veio de um Estado destruído e essa reconstrução, infelizmente, ela é muito mais lenta do que nós gostaríamos. E nós somos o tempo todo cobrados, vocês vejam, essas leis que nós estávamos revendo, reestruturando. Demorou um ano e meio, dois para a gente fazer, porque para fazer todo, percorrer todo o caminho de concessão do benefício fiscal, é um caminho longuíssimo, vem da demanda do setor, aí tem que fazer conta, tem que botar no orçamento. Dar benefício é muito difícil. Verdade seja dito, esse Estado não dá um benefício novo, tem dois anos. Novo, novo, dois anos. Os últimos foram aprovados na última legislatura e eu não pude aplicar. O que eu estou fazendo é pegando esses, não estou fazendo aqui juízo de mérito, estou falando, olha só, vamos corrigir, já que o legislativo resolveu conceder. E tem, se eu não me engano, tem um que está aqui que nem andou para frente, acho que o que é o de cerâmica, o artigo de cerâmica está aqui, nós encaminhamos, mas sequer foi votado, mas é uma decisão da Assembleia, soberana da Assembleia. Não chegou. Não votamos, não. Não, votaram não. Está aqui, mas não votaram. Então, assim, estamos sendo, não podemos ser acusados de estar trazendo benefícios novos, e sim, estamos fazendo um trabalho que os senhores vão poder ver nessas audiências públicas, bastante intenso, na melhoria dessa transparência, na melhoria dos relatórios, para oferecer aos senhores. Só que eu, infelizmente, a gente não vai fazer isso nessa apresentação, mas o ideal é a gente começar a olhar para os vizinhos, até para a gente ter uma métrica de onde o Estado do Rio está em relação aos outros. Porque muitas vezes a gente fica achando que o nosso está ruim, a gente não está conseguindo enxergar. Os outros estados, eu garanto para o senhor, é muito pior. Muito pior, até porque, e digo mais, aí eu não vou trazer, puxar a sardinha para a fazenda, não, vou dar o mérito a quem, vou pôr demanda da alérgia. Vou pôr demanda da alérgia. Bom, ou não, vou encerrar. Só um comentário final, meu lado de formação socióloga, às vezes aflora, a partir dos comentários dos deputados, mas, assim, eu acho que a questão dos fundos, ela ressalta uma questão que, assim, eu acho que perpassa sempre a discussão da, enfim, da despesa pública, que é mais questão de desigualdade. Existe uma desigualdade entre poderes, executivo, legislativo, judiciário, existe uma desigualdade entre união, Estado e municípios, existe desigualdade dentro do executivo, então, assim, de maneira que ninguém olha a despesa pública e vai achar que todas as áreas estão devidamente ajustadas. Você vai sempre chegar à conclusão que, assim, tem lugares que poderiam ser fortemente ajustados, sim, e tem outros lugares que têm carências gigantescas, e a nossa vida no orçamento é administrar uma gestão de recursos que passa fundamentalmente por discutir justiça e qualidade nessa alocação. Então, a questão dos fundos é interessante, porque acaba que as intenções quando você cria os fundos são, bom, eu vou alocar recursos novos para uma determinada área, FECAM, novos recursos. O que acontece ao longo de 10 anos? Toda a despesa do Tesouro sai dessa área, porque, já que eu tenho os fundos, a gente concentra a despesa ambiental onde? No FECAM. Concentra a despesa da área de segurança onde? No FISED. Então, assim, do ponto de vista da gestão orçamentária, isso dá um trabalho de longo prazo que vão ser justos, a efetividade disso é muito baixa, é muito baixa, porque não funciona. o objetivo inicial da criação dos fundos de ser um aporte a mais, ele funciona no primeiro, no segundo, no terceiro. 15 anos depois, o que é que se observa? Toda a despesa de investimento da área de segurança é custada com o FISED, toda a despesa ambiental é custada com o FECAM. O FECAM não está um a mais na área ambiental que sobre o recurso do Tesouro. O que eu já acho, assim, aí é uma opinião pessoal até diferente das discussões dos índices condicionais de educação e saúde, porque ali não é uma despesa a mais, é uma garantia de piso mínimo, em que, de fato, a discussão do piso não garante qualidade do gasto, mas hoje, eu acredito, uma sensação pessoal que uma discussão sobre desvinculação dos índices condicionais não envolveria imediatamente uma redução do patamar do gasto da índice de educação e saúde, porque hoje você não vê sobra dentro dos índices que o deputado falou, o que tem dentro do índice que é investimento. Na medida que boa parte da despesa do índice já está contaminada, não no sentido pejorativo da coisa, mas ocupada por despesas regulares, uma discussão sobre redução de despesa e índice condicional tem que ser feita com muito cuidado, porque não necessariamente uma redução de índice condicional tem efeito na despesa imediata, porque o pessoal dentro dos índices continua tendo que ser pago. Então, assim, por isso que eu acho, do ponto de vista fiscal, sem considerações morais sobre o assunto, eu acho que vale muito mais a pena para efeitos imediatos a discussão dos fundos do que dos índices, porque nós temos despesas e poucas pessoas diriam que hoje nós gastamos muito com saúde, educação de maneira exagerada. Na verdade, o que a gente observa nos índices nos últimos dois anos são alguns efeitos de outras legislações federais que impactam na gestão das despesas dos índices, se tem o piso da educação e se tem o piso da enfermagem, que, sim, absolutamente meritório, ninguém é contra a discussão sobre os pisos, mas, na verdade, isso vai manejando a despesa dentro dos índices para aquelas despesas de pessoal e o espaço para redução vai aumentando. perde o discricionalidade dentro do índice. E é para trazer um dado curioso, que a gente tenta, essas comparações que o secretário está falando de pegar os incentivos dos outros estados, a gente sempre tenta comparar as despesas dos outros estados também, embora os estados tenham uma dimensão muito específica, as despesas de segurança no estado do Rio vis-à-vis dos outros estados. Mas, por exemplo, eu me deparei com um dado que, admito, eu não sabia em função de uma matéria que foi feita pelo Globo, se não me engano, que demandou para a gente dados para a elaboração da matéria, que, em função da questão climática no Rio Grande do Sul, eles fizeram o levantamento das despesas com defesa civil em todos os estados do Brasil. E eu admito, eu não sabia que o patamar da despesa da defesa civil no estado do Rio de Janeiro é muito maior do que o patamar da defesa civil em outros estados, muito em função de respostas à região serrana que tivemos dez anos atrás e tudo mais. Então, eu não estou com o número na cabeça, mas, assim, eu acho que eles usaram uma base de comparação, não sei se era receita corrente líquida, receita total, não sei, mas, assim, a ordem de grandeza era como aqui no estado fosse... Mas de investimento ou de pessoal? Porque a gente tem um... Não, tudo, tudo. A gente tem um corpo de bombeiro muito maior do país pessoal também do que dos outros estados. Não, e é isso, o patamar de despesa não garante também uma discussão se os investimentos estão sendo feitos. Permite, que é uma coisa que nos preocupa, o investimento que é importante. E como o Rafael citou que foi uma matéria lida sobretudo com o que ocorreu a calamidade lá do estado do Rio Grande do Sul, eu quero aproveitar esse momento para dizer que sou o autor, com a permissão dessa casa, da criação de uma subsecretaria que atente para este tempo das condições climáticas. acho que estamos desatualizados, o governador sancionou, ele tem essa autorização para criar uma subsecretaria, me desculpe, mas isso me aguçou, porque não adianta você ter um investimento grande, que a gente vai voltar lá no debate dos mínimos constitucionais nas mais variadas áreas. Ou seja, a efetividade do trabalho sem desmerecer a capacidade da nossa defesa civil, do nosso corpo de bombeiro, é compreender esse tempo, é compreender as novas condições climáticas, as mudanças do sistema e ter uma visão atualizada. Eu me aproveitei para pegar uma carona na sua fala, desculpe. Não, mas assim, era só os comentários, porque assim, o secretário estava falando dos investimentos na fazenda, a gente fica, tem vários chapéus, assim, como servidor, a gente vê que, por exemplo, os órgãos do executivo têm uma desigualdade muito grande, que a gente sabe que ter um servidor da fazenda, ter um servidor do planejamento nas pastas setoriais ajuda demais o nosso trabalho, mas assim, muita coisa. E aí, eu sou servidor de carreira, meu chapéu corporativista fica falando com o secretário, vamos fazer concurso, mas por que vamos fazer concurso? Vamos fazer concurso porque isso melhora... Aí, meu chapéu de subsecretário de planejamento e orçamento, assim, como é que eu vou fazer concurso, eu tenho um déficit? Aí eu vou para o analista e espeto a conta lá para resolver isso. Mas é o drama, a gente tem, assim, poucas áreas do Estado você fala, eu tenho a estrutura de entrega de política subjetorial como nós gostaríamos que ela fosse no nível que as pessoas façam os dois, enfim. Vamos criar um fundo específico para tratamento psicológico. É, é. Bom, gente, obrigado. Vai ter muita despesa esse fundo. indexado também, Léo. Para ser dito, pode também usar. É importante deixar com o ser dito. Bom, eu quero agradecer muito a presença aí de todos, do secretário e declaro encerrada a nossa sessão. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto